Hoje é um dia muito feliz, a gente sabe o quanto a gente esperou por esse momento, eu e a Nath. Desde o início da faculdade, e eles são pessoas maravilhosas, tanto a Nath quanto a Elissa, eles foram um casal incrível, foram feitos um bruto, sem dúvida. A gente já dividiu inúmeros momentos importantes nessa vida, hoje com certeza vai ser um dia inesquecível. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.